Oi meninas, tudo bem? Vamos fazer uma barra aqui numa camiseta pra você ver. Não é uma camiseta que eu tô confeccionando ela toda, é uma camiseta que a pessoa pediu pra fazer uma reforma. Então, eu tinha que tirar no comprimento, na largura e mudar o modelo da gola. Então, aqui no comprimento eu cortei, tirei 5 centímetros e tô fazendo a barra novamente. Então, na galoneira, você usa, tendo a visão do lado direito. Aqui, essa galoneira aqui é uma galoneira mais simples, mas ela é ótima também. É pra pouca produção. Ela trabalha com duas agulhas, com três agulhas, agora ela tá com duas. Então, a gente termina de fazer a barra, aí a agulha tá alta, eu vou voltar a agulha, vou tocar pra trás, voltar a agulha até o meio, pra poder vir pra frente novamente, pra ela soltar a linha. Aí, ela soltou, pra poder virar. Se não fizer isso, ela não solta a linha de baixo, aí quebra a agulha. Então, a gente faz isso e puxa aqui, ó, ela solta. Então, eu já fiz a barra. Aqui o arremate depois, você puxa a linha, o fio da linha pro lado do avesso e amarra. Qualquer coisa faz o acabamento, não tá soltando. Quase caiu o seu barro no chão. Todas vezes que vai gravar é complicado. Mas vamos ver se eu posso ir mostrar aqui essa parte. Aqui, a rola era rola redonda, rola de punho e tudo. Mas a pessoa pediu pra fazer uma rola verde. Então, eu peguei a sobra que eu cortei na barra e fiz o bies. Preguei na overlock e vou bater aqui na galoneira. Quando você vai fazer de quantidade, você coloca o aparelho e passa pelo aparelho. Mas como essa aqui é uma peça única, eu vou fazer diretamente aqui. Então, pra você que tá começando, as vezes não tem o aparelho, você pode fazer isso. Você prega o bies na overlock. Se tiver dificuldade, você pode linhavar. Como eu linhavei aqui, eu acho que até dá pra ver o linhavo. Pra ficar melhor pra você passar aqui. Essa malha é um pouco dura. Ela tem uma textura da tinta. Parece que dá um ressecamento. Então, agora aqui eu vou tirar de novo da máquina pra você ver. Quando tem quantidade, você vai colocando outra camiseta aqui no bies e vai fazendo agora. Mas no caso é só uma, então agora eu vou tirar pra você ver. Você vai tocar a roda dela aqui pra trás e vai voltar pra frente. Aí ela solta a linha. Aí você tira. E se não fizer isso, a linha fica presa de queda. Agora eu vou... Aí, ficou pregada, ó. Só que aí depois eu tiro com a tesoura, essas beirinhas aqui. Porque foi um viés cortado assim... Não foi na máquina, por medida, certo? Então, depois eu tiro. Agora... Eu vou na máquina overlock e vou fechar essa parte do ombro. E eu abri esse pedaço aqui no ombro pra poder passar o viés. Agora eu vou lá, vou fechar. Vou fechar e vou fazer um acatamentozinho aqui na frente pra ficar o modelo de V. E decote. Se você tiver gostando, você acompanha até o... Você acompanha aí o vídeo até o final pra você ver, tá? Eu volto... Então, eu fui... Eu fui lá na overlock, fechei aqui o... Emendei aqui a gola. E... Na overlock. Agora eu vou fazer... O acabamento aqui pra ficar o V. A gente dá uma tensinha pra ficar... Agora eu vou fazer... E aí... Então, eu vou fazer... noticeable pra ficar o banho. Um, então, você colocou o banho. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui ó, eu dei essa pincinha assim, pra ficar o biquinho do decote. E aqui eu fiz um acabamento e virei e rebati a costura. E aí 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 E aí